A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Now I know my ABC's Next time won't you sing with me? Green A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Now I know my ABC's Next time won't you sing with me? Green 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 Agora eu sei o meu ABC. Next time, não você canta com mim? A, B, C, D, E, F, C. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. Agora eu sei o meu ABC. Next time, não você canta com mim? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Purple. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. Now eu sei o meu ABC. Next time, não você canta com mim? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. Now eu sei o meu ABC. Next time, não você canta com mim? Wow. Amazing. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Draca Draca